A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Sheila Falé. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que começamos mais um programa Educar para Crescer. E hoje é um dia muito especial porque estaremos conversando sobre o nosso amado Mestre Jesus, sobre as lições que ele nos deixou. E para falar desse assunto emociona tanto a nossa alma, estamos aqui com o nosso querido amigo Felipe Mascarenhas. Seja muito bem-vindo, Felipe. Boa tarde, Sheila. Boa tarde aos nossos amigos e amigas da Rádio Rio de Janeiro. Sempre uma alegria poder estar aqui compartilhando, participando junto com vocês e hoje matando as saudades. Matando as saudades. Felipe está sempre com a gente, teve várias vezes no ano passado, né Felipe? Gravamos o programa de Natal e de Ano Novo. Muito bom. É verdade, é verdade, é verdade, é uma alegria, é verdade. Alegria. E amigos ouvintes, gostaríamos sempre de agradecer a vocês a ajuda que vocês nos dão no Clube da Fraternidade. É tão importante esse apoio para a manutenção da nossa rádio. Então, quem puder ajudar, quem puder participar, é só telefonar para o número 21, que é o Rio de Janeiro, 3386-1422. Amigos ouvintes, nós sempre começamos o nosso programa com uma leitura inicial. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou convidar o Felipe para ler um poema para a gente, né Felipe? Claro, estou aqui com o poema da Alta de Souza, no Parnaso de Alentúmulo, Mensagem Fraterna. Meu irmão, Tuas preces mais singelas São ouvidas no espaço ilimitado Mas sei que às vezes choras, consternado Ao silêncio da força que interpelas Volve ao teu templo interno abandonado À a mais alta de todas as capelas E as respostas mais lúcidas e belas Hão de trazer-te alegre e deslumbrado Ouve o teu coração em cada prece Deus responde em ti mesmo e te esclarece Com a força eterna da consolação Compreenderás a dor que te domina Sob a linguagem pura e peregrina Da voz de Deus Em luz de redenção Ai, nossa, Felipe A gente se emociona com esse poema dela É maravilhoso, não é? Isso é maravilhoso, né? Realmente a gente se emociona muito E é uma... Além de ser um poema Uma poesia maravilhosa É uma reflexão muito profunda Porque cada verso, cada linha Que a Alta de Souza escreve Dá profundas reflexões Para o espírito imortal Então, realmente emociona A poesia em si já nos leva Para uma vibração diferenciada, né? A gente já releva a vibração Ainda mais quando traz um tema como esse Ai a gente realmente emociona muito E ainda mais nesse período tão difícil Que nós estamos passando E lembrando o mês de setembro Que é o mês que a gente Focaliza com mais energia A questão da preservação da vida O setembro amarelo E a gente trazer uma mensagem de consolo Uma mensagem de fé Que a gente esteja mesmo diante De todas as tribulações da vida Diante de todas as dificuldades da vida Porque a gente não tem ideia Da dor e do sofrimento Que vai no coração de cada um Mas a gente tem certeza Que o mestre está sempre conosco E esse poema realmente é um alendo Com certeza Sempre, jamais estamos abandonados Ou sozinhos, né? Mas é preciso voltar a esse templo interno Abandonado muitas vezes E ouvir ali Nas preces E na nossa atitude Ouvir Deus Falando conosco No nosso próprio Nesse templo interno Nessa mais alta De todas as capelas E para lembrarmos de Jesus A gente vai Pensar um pouquinho Fazer um pouco de reflexão Sobre as perguntas do mestre O tema de hoje é esse As perguntas de Jesus E aí a gente vai começar Então com esse assunto Né, Felipe? Você quer fazer alguma introdução? Isso Essa é uma reflexão Que surgiu, Sheila A partir de uma conversa De um compartilhamento De reflexões Junto com um amigo nosso Em comum Querido Luiz Guilherme Lá de Petrópolis Nosso irmão espiritual E conversando sobre Sobre esses momentos Em que Jesus Apresenta perguntas Endereça perguntas A diferentes pessoas Em diferentes Circunstâncias E situações Nós Fomos lá Trocando ideias Refletindo E trocando Material Pensando E vendo O quanto Cada uma dessas Perguntas E desses momentos Em que Jesus Faz isso Falam para muito Além do que A pergunta em si Aparentemente Poderia dizer E a luz Da doutrina espírita Nós Somos Chamados Ao Ver Essas Perguntas Entender Que Jesus Está falando Para o Espírito Imortal Não só Para aquela Personalidade Que passa Inclusive A gente Vai ver Aqui Sheila São perguntas Que são Aparentemente Muito simples E de resposta Muito Óbvia Algumas Inclusive Algumas Delas Apresentam Uma resposta Que a gente Pode até Pensar Meu Deus Mas Que pergunta É essa A resposta É tão Óbvia Mas com Jesus A coisa É diferente Há perguntas Que parecem Com uma Resposta Tão Óbvia Mas Muitas Vezes Até o Óbvio A gente Esquece E a gente Precisa Constantemente Ser relembrado Disso E a gente Precisa Ser Convidados A olhar Para dentro De nós E buscar No nosso Mais Profundo No nosso Íntimo Mais Profundo Essas Respostas Entendeu O que Jesus Está perguntando Para nós Então a gente Parte Dessas Perguntas E a partir Delas Fazemos Reflexões À luz Do espiritismo Do que essa Doutrina Nos traz E a partir Daí a gente Então faz Essa jornada De reflexões Inclusive Eu gosto De brincar Assim né Sheila Que Na codificação Kardec Endereça Perguntas As potências Celestias Aos espíritos E que nós Temos ali As respostas Para as questões Mais variadas E vamos Lançar luz A nossa alma E é Kardec Perguntando Aos céus Se a gente Puder fazer Essa metáfora Essa comparação E no evangelho A gente vê O céu Perguntando A terra É Jesus É o mestre É o Cristo Endereçando Essas perguntas A cada um De nós Então cabe A cada um De nós Também Nos perguntarmos Eu tenho Uma passagem Que está No livro Boa Nova Em que Jesus faz Uma pergunta Para os discípulos E aí Humberto de Campos Naquela sutileza Dele Característica Dele Que a gente Precisa ler Com sensibilidade Para perceber Esses detalhes O Humberto de Campos Fala Que os apóstolos Ficaram em silêncio Porque eles Cada um deles Ouvia Sobretudo As respostas Que davam Que lhes davam O coração E aí a gente Remete Para O poema Adalto de Souza Né Sheila Ouvir Nessa capela Íntima Nesse tempo interno Essas respostas Então A gente vai trazer Aqui Algumas reflexões Breves A partir de cada Uma das perguntas Mas sobretudo Que cada um Ouça Essa pergunta Como se fosse Jesus fazendo Para si Como se Jesus Estivesse diante De ti Agora fazendo Essa pergunta E aí cada um De nós Pensamos A gente vai fazer Uma reflexão Mas cada um De nós Pensa Qual seria A minha resposta Para Jesus Diante dessa Pergunta Mais ou menos Condições vai ativar ali alguma coisa que vai fazer a gente também pensar sobre algo da nossa vida pra redirecionar a transformar pra ajudar a crescer Perfeito Ah, mandar aproveitar, mandar um abração pro Luiz, amigo muito querido de Petrópolis muito estudioso do Evangelho ele faz parte do Oswaldo Cruz lá de Petrópolis então é uma pessoa muito querida que também tá fazendo muita live, talvez um trabalho bacana de estudo do Evangelho muito bacana mesmo com certeza então vamos começar? vamos lá, vamos nessa vamos na primeira pergunta e cada um de vocês pensa também o que vocês responderiam pro mestre se o mestre estivesse agora fazendo essa pergunta pra vocês o que vocês responderiam pra ele então vamos lá, filha, primeira pergunta vamos lá qual é qual é o teu nome? nossa nossa, fica até arrepiada parece uma pergunta tão óbvia é mas agora ela já a gente já entendeu que não é exatamente o óbvio que tá aqui, né é muito interessante porque essa pergunta surge no Evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 9 que é o momento em que Jesus se depara com naquela passagem conhecida como o endemoniado Gerazeno quando ele se depara com um homem que apresentava um largo processo obsessivo uma dolorosa obsessão em que ele experimentava há muito tempo aquela situação e Jesus então pergunta pra ele qual é o teu nome? e a resposta é meu nome é Legião porque somos muitos e aí nós pensamos assim, né eu me recordo Sheila que em 2018 nós tivemos a oportunidade de participar de um encontro de comunicação não violenta no Rio de Janeiro e uma das primeiras reflexões que nós fizemos era justamente que essa pergunta é uma das é assim em todas as conversas em todas as culturas em geral essa surge como sendo uma das primeiras perguntas que se faz né que nós nos aproximamos pra nos conhecer pra conhecer né qual é o teu nome e aqui a nossa reflexão é justamente essa será que nós recordamos quem nós somos qual é o nosso nome mas não o meu nome o nome que eu tenho hoje Felipe essa personalidade o Felipe que nasceu em Porto Alegre que fez faculdade de comunicação que é servidor da Universidade Federal não está se referindo especificamente a isso mas está chamando a gente pra uma essência para recordarmos que nós somos espíritos em jornada evolutiva esse homem da passagem andava esquecido de quem ele era de qual era o nome dele porque ele assumia tantas posturas havia tantos espíritos sobre o processo obsessivo ali mas nós podemos trazer isso para o nosso campo interior nós trazemos tantas reencarnações que nós já vivenciamos e tivemos nomes diferentes e vivenciamos experiências muito diversas mas é importante recordar quem somos eu sou espírito em jornada evolutiva então essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos ter em mente assim nos conscientizarmos de que somos espíritos apesar de hoje eu ter o nome X Felipe Sheila seja qual nome eu tenho hoje é importante lembrar eu sou espírito o nome que eu tenho hoje é de uma experiência na matéria cada situação cada vivência que eu estou experimentando com este nome está me auxiliando na minha trajetória evolutiva mas eu sou espírito e essa é uma das principais recordações lembranças que nós precisamos caminhar na terra é a nossa essência espiritual evangelho de marcos capítulo 5 versículo 9 a passagem do chamada na tradução do Haroldo que eu peguei aqui aparece com o título de o endemoniado geraseno e quando ele fala que o meu nome é Legião que eu somos muitos é que nós somos muitos no caso dele estava endemoniado mas se a gente for parar para pensar nós somos nós tivemos muitas vidas exato tivemos números personalidades mas o espírito é um só mas ele é um tomatório de todos esses processos que viemos caminhando ao longo dos milênios e que faz com que nós sejamos quem nós somos hoje então não é só essa vida não é só quem eu sou hoje quem eu sou é um somatório de todas as experiências Joana de Ângeles fala muito sobre isso também nós somos o resultado desse largo processo dessa longa trajetória evolutiva através de várias reencarnações nós hoje somos resultado disso de todas essas experiências de todas essas vivências por todos os lugares por onde passamos então tivemos vários nomes até chegar hoje a gente poderia eu gosto de fazer essa brincadeira a gente pode até fazer uma metáfora meu nome é legião porque nós somos muitos porque já tivemos muitas experiências reencarnatórias eu pensei mas quando nós tomamos a consciência recordamos essa noção básica de que eu sou espírito nessa trajetória evolutiva então nós tomamos consciência dessa primeira noção eu sigo eu me movo com essa compreensão de que eu sou espírito imortal em jornada em caminhada evolutiva e isso nos enche o coração de esperança porque sabemos que ainda estamos na jornada ainda estamos no caminho e só depende da gente a velocidade que a gente vai imprimir nesse caminho nessa jornada uns estão meio na inércia meio parados outros ainda um pouco na cegueira na negação e outros já como os trabalhadores da última hora já construindo já procurando estar nessa área do mestre então só depende da gente e a gente não lamentar as adversidades porque a gente sabe que tudo é uma construção que todas essas provas tem um objetivo e que a gente passando por elas por essas turbulências horizontes belíssimos nos esperam no caminho isso aí isso aí é uma esperança realmente de estarmos com o mestre um dia estaremos com ele estaremos estaremos então vamos à segunda pergunta amigo a que viestes? olha e aí Sheila essa pergunta o contexto ainda em que ela é feita é muito impactante porque essa pergunta é feita a Judas quando Judas está se aproximando de Jesus para entregá-lo junto daqueles soldados e sacerdotes Jesus olha para ele e faz essa pergunta então talvez a gente já esteja na caminhada do evangelho e a gente esteja ouvindo essa pergunta ou talvez a gente já compreenda que somos espíritos remetendo a primeira pergunta eu já compreendo que sou espírito e aí eu pergunto a que vieste perguntamos essa pergunta cala para cada um de nós se eu já compreendo que sou espírito então eu preciso pensar aqui eu vim nesta reencarnação o que é que eu estou fazendo aqui na terra esse é um dos principais das principais buscas nossas compreender o que nos cabe realizar aqui nessa experiência e essa resposta ela vai surgir justamente do coração de cada qual como aquela aquele comentário do Humberto de Campos que eu falei lá no começo que ele comenta que os apóstolos ouviam as respostas que eles davam o coração sobretudo o coração então muitos de nós estamos nos perguntando mas afinal de contas o que aqui eu vim nesta reencarnação se eu já eu já sei que sou espírito imortal estou nessa caminhada mas pode ser que a gente adentre muitas vezes a casa espírita a sociedade o templo sem exatamente saber a que vim então é importante pensar sobre isso e aí a prece a meditação a leitura edificante a reflexão o estudo amigo vai nos trabalhando a condição de 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 compreendermos o que nos cabe a que viemos nesta reencarnação uma pergunta filosófica que nos remete a pensar no sentido da nossa reencarnação da nossa existência sim mas é um grande desafio ela é filosófica mesmo ela é totalmente filosófica e também é diária ela tanto tem um conteúdo filosófico assim de maior percepção do próprio ser de maior entendimento do eu como também pode ser aplicada no dia a dia como você falou através das nossas responsabilidades porque aqui viestes qual é o meu papel qual é a minha função qual é a minha responsabilidade o que eu faço dentro da família o que eu faço dentro do meu casamento qual é o meu papel como mãe como pai como filho aqui eu vim como professor como funcionário como trabalhador como empregador aqui eu vim aqui eu vim dentro do meio espírita ou dentro da igreja ou dentro do local religioso em que me encontro e o que eu estou dizendo para o mestre o que é que eu estou dando o meu recado o que é que eu estou transparecendo do meu eu porque as nossas ações refletem o nosso eu interior então essa pergunta ela gera muita reflexão isso e Sheila eu peguei até um trecho do Paulo e Estevam do prefácio do Paulo e Estevam porque nós podemos pensar nessa pergunta e e pensar né mas assim eu não consigo perceber eu não consigo entender qual é a minha função olha o que o Emmanuel fala o Emmanuel diz assim muita gente dirá que desconhece a própria tarefa que é iniciante a tal respeito que não tem consciência que não sabe qual é a própria tarefa aí o Emmanuel diz assim mas nós poderemos responder que além da ignorância no sentido de não saber né eu ignoro qual seja essa minha tarefa ele diz assim além da ignorância a desatenção e muito capricho pernicioso gente o Emmanuel é cirúrgico ele é cirúrgico prefácio do Paulo e Estevam porque ele está falando ele vai dizer assim que muita gente fala que Paulo recebeu um apelo direto de Jesus mas Jesus apareceu para ele falou com ele ele foi chamado pessoalmente aí o Emmanuel diz assim todos os homens menos rudes tem a sua convocação pessoal ao serviço do Cristo as formas podem variar mas a essência ao apelo é sempre a mesma o convite ao ministério chega às vezes de maneira sutil inesperada a maioria porém resiste ao chamado generoso do Senhor então imagina Judas chegando em frente de Jesus Jesus falando amigo aqui vens companheiro amigo aqui vieste então é uma pergunta que nos cabe fazer o que eu estou fazendo aqui 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 viemos na atual reencarnação aqui viemos amigos ouvintes não saiam daí porque a conversa está muito bacana e daqui a pouco a gente volta até daqui a pouquinho estamos apresentando o programa educar para crescer produção e apresentação cheiro a palé 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 voltamos a apresentar o programa educar para crescer amigos ouvintes estamos de volta com o programa educar para crescer para quem está chegando agora nós estamos conversando com o Felipe mascarenhas e o assunto de hoje é as perguntas de Jesus Felipe você estava falando sobre essa pergunta a que vieste e justamente Jesus faz essa pergunta no momento crucial do evangelho e ele sabia tudo o que ia acontecer ele sabe ele olha para Judas e mesmo assim ele chama Judas de amigo impressionante só lembrando que está em Mateus está lá no evangelho de Mateus capítulo 26 versículo 50 a partir do versículo essa pergunta específica está lá no versículo 50 então eu acho assim a gente se pergunta quando a gente se depara de frente com Jesus é esse chamado é esse apelo a recordar a que viemos então é um momento de decisão de tomar uma decisão de escolher um caminho então essa pergunta chega para todos nós a todo instante então assim é nos perguntarmos qual é a grande o grande sentido da nossa atual reencarnação a que a que viemos e é bacana também porque naquele momento Judas está cego diante as verdades da vida apesar de ter convivido com o mestre apesar de ter comido a mesma mesa ter convivido com ele todo aquele período ele ainda se deixa levar pelos próprios pensamentos pela forma como ele achava como as circunstâncias deveriam ocorrer e Jesus o chama de amigo então será que a gente também age dessa forma com os nossos irmãos será que nós consideramos todos amigos diante das adversidades diante das mudanças porque ali há uma adversidade tremenda porque Jesus é o mestre tem a verdade Judas não tem a verdade se acha correto ele naquele momento ele achava que ele podia fazer aquilo que ele achava que estava fazendo o bem dentro do erro dentro da ignorância dentro da cegueira momentânea que ele também é espírito imortal ele também evolui mas naquele momento ali ele não está na mesma vontade do mestre ele não está exercendo a vontade do pai ele está fazendo a própria vontade e é um processo de orgulho porque ele naquele momento ele está se acreditando mais inteligente ele tem uma estratégia no fundo a vontade dele conforme nos revela Humberto de Campos através do Chico não era que Jesus fosse crucificado era a mensagem que Humberto de Campos traz mostra que Judas no fundo amava Jesus mas ele tinha uma estratégia violenta a estratégia de Judas era que o reino se estabelecesse através da violência da rebelião que se estabeleceria através da espada e que Jesus então teria que se levantar como um general belicoso um messias general que muitos naquele tempo acreditavam que seria e aí vem a grande decepção mas naquele momento a chamada de Jesus é para recordar o grande sentido de estar ali e é esse é o ponto que nos cabe nos perguntarmos a que viemos para que nós não nos percamos no caminho em desvios daquilo que nos cabe na atual experiência na Terra então que nós não nos percamos e não nos achemos mais inteligentes do que o próprio Cristo mais astutos do que o próprio mestre modelo e guia nos perguntemos o que é que estamos fazendo aqui qual é o sentido de estarmos na Terra e aí vamos para a terceira pergunta próxima pergunta que buscais então a partir do momento em que nós nos compreendemos como espíritos qual é o teu nome o seu espírito que nós refletimos meditamos e chegamos à compreensão do que nos cabe a que viemos é importante pensar cheio caros ouvintes se eu já compreendo a que vim é importante pensar se eu estou buscando aquilo porque muitas vezes nós queremos algo nós compreendemos o que nos cabe mas os nossos gestos e os nossos movimentos na vida vão em outra direção então não necessariamente eu estou buscando aquilo que eu já entendo que devo fazer aquilo que eu já compreendo como sendo aquilo que me cabe na vida aqui vim mas não estou buscando aquilo então aqui essa pergunta que surge no evangelho de João capítulo 1 versículo 38 é justamente quando Jesus está passando na rua e aí João Batista o precursor do mestre seu primo ele está falando com alguns daqueles que eram seus discípulos que eram discípulos de João Batista e quando Jesus passa João aponta e fala é a ele que vocês devem seguir ele é o Messias esperado e aí aqueles dois companheiros se voltam e começam a seguir Jesus que ainda não conheciam e aí Jesus para vira-se na direção deles e faz a pergunta que é a pergunta que nós cada um de nós escuta que buscais Sheila quando nós vamos a casa espírita quando nós buscamos nos integrar ao estudo ao trabalho as atividades quando nós nos aproximamos das lições do evangelho é importante nós fazermos essa pergunta a nós mesmos o que é que eu estou buscando ali em que em que direção eu estou me movendo porque é é é importante pensar se eu já compreendo o que me cabe na vida a que vim o que é que eu estou buscando muitos se aproximam de Jesus na busca ou se aproximam da casa espírita muitas vezes na busca de questões exteriores sem recordarmos a imperiosidade da transformação interior então eu pego aqui um pequeno trecho que está que é um comentário de Emmanuel a essa passagem quando Emmanuel diz assim assim escuta no íntimo em cada lance das próprias atividades a austera palavra do condutor divino convocando-te a coerência entre o ideal e o esforço olha só coerência entre o que eu sei que me cabe e como eu estou me movendo meu esforço entre a promessa e a realização analisa o que fazes observa o que dizes medita em torno de tuas aspirações mais ocultas que resposta forneces a indagação do Senhor quem segue o Cristo vive-lhe o apostolado serve coopera caminha avante sem temor ou vacilação lembrando-te de que o verbo da verdade incide sobre nós cada dia perguntando incessantemente que buscais essa é a pergunta que cala no nosso coração que cala não que ressoa no nosso coração e ela é e ela é muito parecida com a anterior porque da mesma maneira ela tem essa profundidade essa noite mais filosófica da alma como também na ação do dia a dia e é o que é porque enquanto espíritos a gente se volta para a oração e para a prece e a gente bebe dos bálsamos do evangelho mas a gente tem que traduzir isso em ações diárias isso não é? e nessas ações diárias a gente tem que saber o que a gente busca em cada local que nos encontramos e cada um vai ter a sua resposta depende de inteligência não é, Felipe? é isso a pessoa mais simples mesmo que não tenha estudo ela pode olhar para dentro de si mesma e perguntar o que eu busco? o que Jesus espera de mim? está de acordo o que eu busco? está de acordo com o que ele me ensina? é isso o que eu quero ao me aproximar do evangelho? o que eu quero porque senão a gente se aproxima de Judas e não de Jesus é e é de Jesus que a gente se aproximar e não dos nossos próprios interesses o que é que estamos buscando ao nos aproximar do evangelho ou do centro espírita da casa das atividades o que os ouvintes estão dando dever de casa para vocês cada um vai parar e vai conversar em família olha bom assunto para o evangelho no lar é exato fazer uma pergunta o que vocês acham? é ótimo então vamos seguir em frente quantos pães tendes? é interessante essa é maravilhosa chega aparece no evangelho de Marcos capítulo 8 versículo 5 e é no momento em que os os apóstolos estão junto com Jesus num lugar deserto uma situação em que havia uma multidão junto com eles um dia chegava ao fim e eles se preocupam porque a multidão estava ali todos com fome e eles tinham apenas uma alimentação que eles haviam levado só para o colégio apostólico só para os apóstolos e Jesus então eles chegam e falam mas olha mestre tem muita gente aqui manda eles embora não vai dar para dar comida para todo mundo a comida que tem aqui é para nós não dá para alimentar todo esse povo e aí Jesus faz essa pergunta que é uma pergunta que nos cala fundo no coração quantos pães tendes e nesse contexto da passagem Jesus está justamente perguntando aos discípulos ele vai ensinar aos discípulos que eles deveriam dar de comer ao povo aquela aquela gente mas não estamos falando aqui só de um alimento físico não vem aqui nessa pergunta somente uma lição do alimento como da campanha como o Chico fazia de distribuir pães de alimentar muitas pessoas que atravessam experiências terríveis da fome mas fala-se também aqui de em geral o que nós temos já o que eu já de que eu já disponho que eu posso oferecer as multidões que procuram Jesus porque se nós já decidimos que queremos buscar o mestre e queremos estar na companhia dele seguindo ele é preciso entender que Jesus vai nos perguntar quais são as virtudes os valores as migalhas de que já possamos dispor que nós possamos oferecer ao serviço do mestre e a gente não pode desdenhar do poder dos pequenos gestos essa passagem aqui é a passagem da multiplicação dos pães às vezes é uma pequena migalha faz uma enorme diferença a Lívia Lentulus a esposa do senador Públio Lentulus lá no livro há dois mil anos ela presencia um desses momentos em que havia uma multidão o alimento era pouco e Jesus então estende as mãos abençoa aquele alimento as pessoas partem pequenas migalhas distribuem a Lívia come um pedacinho e o Emmanuel descreve lá no livro há dois mil anos que ela se sente energizada reconfortada fortalecida espiritualmente ao ingerir aquele pequeno alimento mas há uma lição profunda aqui o que é que nós já dispomos e que podemos oferecer com boa vontade ao serviço do mestre são os nossos grandes desafios isso me fez lembrar uma passagem do livro Fonte Viva com psicografia do Chico o capítulo Esmola que diz assim dai antes esmola do que tiverdes aquilo que você tem dai antes esmola do que tiverdes Jesus Lucas capítulo 11 versículo 41 e Emmanuel fala assim a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista dai antes esmola do que tiverdes dar o que temos é diferente de dar o que detemos porque deter é aquilo que o Pai nos empresta porque tudo aquilo que nós temos é por empréstimo mas o que ter é o que vem da alma no finalzinho ele fala assim o aviso do instrutor divino nas anotações de Lucas significa dai esmola da vossa vida íntima ajudai por vós mesmos espalhai alegria e bom ânimo oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes sede irmãos dedicados ao próximo porque em verdade o amor que se radia em bênçãos de felicidade e trabalho paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas e complemento o pensamento maravilha maravilhoso é isso é essa grande é uma grande lição o que é que nós já dispomos que podemos oferecer é muito mais do que é um dar-se é um dar-se é um dar-se ofertar algo de nós que tenhamos então é a lição de estar ao lado de Jesus às vezes a gente pode estar do lado do mestre e ter um atitude egoísta de pensar só na minha alimentação mestre manda essa gente toda embora a gente só tem comida para nós e a lição é assim quantos pães tens o que nós temos para dar o poder dos pequenos gestos das pequenas mudanças porque elas mudam rotas mudam vidas vamos para a seguinte essa é demais essa que dá um 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 educar para crescer só para falar sobre esse tema nossa por que dormir por que dormir orai para que não entreis em tentação essa pergunta tem lições que Jesus passa que elas acontecem no meio da multidão diante de uma multidão são lições que uma própria pergunta anterior ela acontece com os discípulos diante de uma multidão e tem lições que Jesus dá quando ele está sozinho com os apóstolos essa é uma delas então essa lição aqui é para quem é discípulo é para quem já tomou a decisão de seguir Jesus e de fazer da sua vida um esforço constante por seguir os seus passos a multidão por vezes ela ouve Jesus ela vê presencia mas não é alguém que tomou a decisão de seguir os passos do mestre essa é uma essa é uma lição para os discípulos então porque tem passagens do evangelho em que Jesus traz lições que são que ele passa a lição diante de uma multidão junto com outras pessoas que estão presenciando além dos apóstolos dos discípulos que estão ali seguindo ele e aqui nós vemos Jesus se recolhendo com os discípulos aliás a pergunta anterior a gente viu ali que é uma pergunta feita diante da multidão a lição passada é junto com a multidão mas aqui ele se recolhe e ele está junto com os discípulos então é uma lição para aquelas pessoas que tendo entrado em contato com o evangelho e a gente pode trazer para a nossa experiência espírita a pessoa que tendo entrado em contato com a lição do espiritismo e tenha tomado a decisão de fazer da sua vida um esforço constante por seguir essa essa filosofia essa proposta de vida então é alguém que decide que quer ser discípulo que quer seguir os passos do mestre essa lição está lá no evangelho de lucas capítulo 22 versículo 46 e é um momento muito grave da passagem de jesus pela terra ele estava prestes a ser preso aconteceria toda aquela situação da cruz então ele pergunta para os discípulos repete aos discípulos que orem com ele que permaneçam vigilantes e diante daquela situação angustiosa os discípulos dormem então a gente se pergunta quantas vezes nós temos dormido um sono profundo na experiência material adormecidos para as necessidades imperiosas do espírito imortal é assim experimentando um sono uma imobilidade com o nosso sentimento com o nosso raciocínio adormecido quando surgem situações desafiadoras momentos difíceis como por exemplo esse que nós estamos atravessando momentos de pandemia momentos de muitos desafios em todas as frentes individualmente e coletivamente socialmente é imperioso importantíssimo que especialmente nessas horas mantenhamos a esperança mantenhamos-nos em preces e em ação no bem com Jesus porque essa pergunta virá para cada um de nós porque dormimos é preciso que nós estejamos despertos para as nossas reais necessidades e para as necessidades do espírito do mundo que nos cerca então como Emmanuel comenta lá no no evangelho por Emmanuel nos comentários ao evangelho de Lucas Emmanuel diz assim nos ensinos fundamentais de Jesus é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem o Emmanuel está comentando esse versículo exatamente esse versículo então ele fala muitas vezes a gente se acomoda em determinadas situações é como se a gente se adormecesse os apóstolos se acomodaram e adormeceram será que nós estamos despertos acordados de verdade será que nós estamos aquele era o momento de muita tristeza de muitas dores e o Emmanuel diz assim o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores ele fala nem mesmo aí nos cabe adormecer porque basta um instante de invigilância um instante de adormecimento nós poderemos desviar a rota da nossa da nossa reencarnação então é muito importante que a gente se mantenha desperto especialmente no momento que passa amigos ouvintes e querido Felipe a gente vai ter que terminar e a gente vai fazer o seguinte a gente vai fazer esse programa essas perguntas em dois programas nós vamos fazer um segundo programa para dar continuidade a essas perguntas não é? perfeito vamos ouvir os ouvintes hoje foi o primeiro programa as perguntas de Jesus e teremos então a parte dois no segundo programa muito obrigada Felipe pela tua presença foi sensacional maravilhoso obrigado obrigado Sheila que agradeço mais uma vez é sempre uma alegria poder estar aqui contigo e junto com os nossos ouvintes da rádio Rio de Janeiro sempre um prazer obrigado pela oportunidade e por esses momentos de reflexão aqui amigos ouvintes fiquem com Deus faça o dever de casa hein um grande abraço para vocês que Jesus abençoe a todos tchau tchau até semana que vem a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa educar para crescer produção e apresentação Sheila Falé